Olá, hoje dia 6 de outubro de 2015, o Instagram faz precisamente 5 anos. Foi lançado no dia 6 de outubro de 2010. Foi comprado pelo Facebook em abril de 2012 por mil milhões de dólares e é uma rede social com imenso sucesso. Tem 400 milhões de utilizadores em todo o mundo. É publicado diariamente 80 milhões de fotos e de vídeos, tendo já somado 40 mil milhões de publicações com 3.5 mil milhões de likes diariamente. Portanto, é uma rede social gigante de fotografia e de vídeo e por isso deve utilizar regularmente para comunicar, seja para fins pessoais ou fins profissionais. No seu caso, já utiliza o Instagram regularmente?